Olá, meu povo! Vamos para a súmula vinculante número 17. Olha aí, já estamos na 17. Dá para a gente chegar lá. Vamos chegar. Palavras-chaves. Pagamento de decisões judiciais pelo governo. 1º de julho de cada ano e último dia do ano seguinte. Então, 1º de julho, último dia do próximo ano. Conseguiram guardar isso? Quando eu falo pagamento de decisões judiciais pelo governo, a gente também pode colocar como precatório. O que acontece aqui, gente? Isso aqui é extremamente confuso. Eu vou ser rápido. O enunciado da súmula é bem pequenininho e a gente vai ler. Antes de ler a súmula, deixa eu ler para vocês aqui o artigo 100 da Constituição e o parágrafo 5º. Olha só o artigo 100 que fala. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas estaduais, federais, distritais, municipais, em virtude de sentença judiciária, farciam exclusivamente por ordem cronológica de apresentação de precatórios. Perfeito. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentença transitada e julgados, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, gente, o que está dizendo aqui? 1º de julho é obrigada a apresentar à justiça a ordem de pagamento. E eles têm até o último dia do outro ano para fazer o pagamento. Entenderam? Eu acho que deu para explicar nesse sentido, né? Vamos ler o enunciado da súmula vinculante número 17 agora. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Esse parágrafo 1º não é esse que eu li. Esse que eu li é o parágrafo 5º. O parágrafo 1º fala dos pagamentos, de verba, dos precatórios e tudo mais. O que aconteceu aqui? Por que foi colocado isso daqui, gente? Não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Por quê? Lá no parágrafo 5º, olha o que ele fala. Quando terão seus valores atualizados monetariamente. Entre 1º de julho. Isso que a súmula quer dizer. Que entre 1º de julho e o último dia do outro ano, não corre mora. Não corre mora. E todas, se vocês lerem aí na descrição do vídeo, tudo está tratando sobre essa questão de juros de mora, se aplica, se não aplica, se a mora começa da sentença, se começa do ajuizamento. E aí, para vocês verem como o tema é tão complicado, olha só. Lá no finalzinho da descrição está aí, olha o tema. É confuso. Projeto de súmula vinculante número 59. Requer a revisão da súmula 17. Projeto de súmula vinculante número 111. Requer o cancelamento ou a revisão da súmula 17. Um que é a revisão, outro que é o cancelamento, outro que é cancelamento ou revisão, para você ver como esse tema está confuso. É uma súmula tão pequena, mas toda hora tem confusão. Basicamente, tudo que tem juros, correção monetária, datas e tudo mais, isso realmente traz muita confusão. Mas eu acho que foi muito salutar essa súmula do STF. Ajudou aí, olha aí. Estamos começando a ver súmulas um pouco mais interessantes. Mas lógico, ainda tem essa confusão aqui. Requer o cancelamento, a outra requer a revisão e o cancelamento. Mas é assim, esse é o direito. É aqui que a gente está. Tá bom? Espero ter contribuído, ter colaborado um pouquinho. Escreva aí, comente. Eu acho que, se tiver para comentar, eu não teria muitos comentários aqui, a não ser aprofundar um pouco mais nas questões processuais, que não é a nossa intenção aqui. Desde o início a gente falou isso. Espero ter ajudado. Comente, curta, compartilhe e acione aí o sininho para receber as nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.